Item 17, processo 48.500, 69.63 de 2013 e 8. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Alagoas, em face do AI-5 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar o cumprimento do disposto nas resoluções 424 de 2010 e 444 de 2011, em relação aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras no ano de 2011. Diretor-relator, doutor José José Rosa. No período de 10 a 14 de setembro de 2012, a ARSAL fiscalizou a CEAL. Na ocasião foram registradas três constatações e seis não conformidade de parte integrante do termo notificação número 4 de 12 da ARSAL. Após analisar a manifestação da concessionária, a ARSAL decidiu lavrar o alto de infração número 5 de 12 por meio do copo e com penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 700 mil. Em síntese, a concessionária foi penalizada pelas não conformidade N1, que trata da não regularização dos níveis de tensão dentro dos prazos regulamentares, pela N2, que trata da não regularização dos níveis de tensão, e N5 por não compensar os consumidores pelo serviço inadequado dentro do prazo. Aí está uma tabelinha de como ficou cada música. Contra a referida decisão, a CEAL interpôs recurso administrativo em 7 de dezembro de 2012, requerendo o cancelamento ou a conversão da penalidade de multa em advertência, ou a redução das penalidades aplicadas para cada uma das não conformidades. Exercendo o juízo de reconsideração, a ARSAL manteve na integralidade a decisão constante do alto de infração, conforme decisão publicada no Diário Oficial. Posteriormente, a agência estadual enviou aos autos a ANEL, na condição de última instância administrativa, e em 16 de dezembro de 2013, fui sorteado para analisar o recurso. Instado a se manifestar sobre o assunto, a SFM, mediante nota técnica, nº 114, de julho de 2014, opinou pela retificação da penalidade originalmente aplicada, reduzindo a multa para R$ 352.728,84. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso em fase de autos, fração 5, de 2012, da ARSAL. Procuradoria, não exerou parecer, então, adere aqui à manifestação da SFM pela manutenção da penalidade. Conforme salientou a SFM, o recurso da constitucionária com relação a não conformidade nenhum se baseia no fato de a SEAL estar adotando medidas para que a regularização ocorra no prazo regulatório e que os percentuais utilizados das usimetrias da multa são arbitrárias. Quanto à não conformidade N2, a SEAL afirma que tanto N2 quanto N1 possuem os mesmos objetos e que é o não cumprimento dos prazos regulamentares para regularização dos níveis de tensão das unidades consumidoras. Além disso, questiona a dosimetria utilizada para o cálculo da multa. No ponto compartilho com o entendimento da SFM, de que a ARSAL, de fato, não estabeleceu adequadamente os percentuais de dosimetria da não conformidade N1, pois considerou que o percentual da gravidade da infração do dano aos usuários da vantagem oferida fosse o mesmo da não conformidade N2, sendo que no primeiro caso houve atraso na regularização e na outra não houve regularização alguma. Além disso, ao analisar as constatações que motivaram a não conformidade N1 e N2, a SFM observou que a ARSAL considerou que o grupo de consumidores que não teve fornecimento de energia regularizado também teve fornecimento regularizado fora do prazo regulamentar. Em síntese, foi possível verificar que a penalidade da N2 foi aplicada corretamente, porém não a da N1. É necessária, para o caso, a alteração da abrangência, levando em consideração que os consumidores, de fato, tiveram a regularização fora do prazo. Assim, a abrangência passa a ser de 1,97%, correspondendo a 21 casos de 1.064 em que houve atraso de regularização. E fazendo o cálculo, obtém-se aí um percentual de, depois da vir, 1.970%, para a dosimetria relativa à N1. Em relação a N5, a SEAL sustenta que vem regularmente, e dentro dos prazos regulatórios, compensando devidamente os usuários de sua área de concessão. No entanto, ressalvo que existe casos em que a compensação é superior ao valor da fatura, forçando a empresa a complementar a compensação nos meses consecutivos, limitados os dois meses, conforme permitido pelo Prodício. No ponto, entendo que a recomendação da SFM é de cancelar a penalidade e merece ser acolhida. Afinal, há nos autos evidências que comprovem o referido procedimento irregular. Portanto, levando em consideração o valor recalculado da multa referente a não confirmar de 1 e o cancelamento da N5, o valor total da penalidade e a autos de infração encontra-se a seguir. Então, cai para ir para R$ 352 mil, tá? Do exposto com base no documento constante do processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEAL ao auto de infração nº 5, lavrado pela ARSAL, para não merdar-lhe parcial o provimento, e por conseguindo estabelecer a penalidade de multa de R$ 352 mil, R$ 728,84, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Voto também com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEAL, face do auto de infração nº 5, 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, para o número, dar-lhe parcial o provimento e, por conseguinte, estabelecer a penalidade de multa no valor de R$ 352.728. Próximo item.